O próximo curso é o nosso último sorteio, curso técnico integrado Proeja, Segurança do Trabalho, Vespertino, Campus Vitória. Selecionamos o arquivo, o arquivo já foi carregado, 340 candidatos foram reconhecidos pelo sistema de sorteio. Ativemos o nome do arquivo para download, vamos então realizar o sorteio. O arquivo já foi, já teve o download concluído, o sorteio já foi realizado, vamos então rumar para o final da lista. O arquivo já foi. Pronto, chegamos ao final da lista, a semente pode ser conferida. Com isso, terminamos todos os sorteios. Os arquivos ficarão disponíveis conforme o cronograma do edital no site do IFES. Bom, com a conclusão do sorteio, o resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo, conforme o próprio cronograma do edital. Com isso, concluímos a gravação. Bom dia a todos.